Olá, olha eu aqui novamente que é o Lins fazendo um vídeo aqui no Bar do Zé por causa de um desafio que me fizeram alguns anos atrás e fui aqui nesse bar Esse bar aqui, em 2019, antes da pandemia, encontrava-se muitas pessoas que trabalhavam no setor de hotel, restaurante e bar Então aqui se encontrava muito auxiliar de cozinha, cozinheiro, barman, garçom, na segunda e nos fins de semana É um bar do centro, o Zé é o dono do bar E aqui nessa aglomeração, nessa reunião, muitos dos meninos que se encontravam aqui nessa época reclamavam que não tinha dinheiro para poder passar um tempinho na praia E aí eu simplesmente falei para eles que eles não tinham, eles não conseguiam porque não queriam Porque qualquer um pode conseguir Sim, é claro que para alguns é mais fácil do que para outros Alguns tem mais força de vontade de conseguir aquilo que quer do que outros E aí eu disse para eles que daria para ir para Santa Catarina com um valor não muito alto de dinheiro Passar uma semana e curtir uma praia muito decente Beber, ir para pontos turísticos, zoar, badalar E aí eles duvidaram Então me fizeram um desafio que para ir para Santa Catarina com uma quantia X de dinheiro Para poder passar então uma semana e ver o que eu faria E aí foi lançada essa proposta em 2019 Eu ia cumprir esse desafio em 2020, mas devido a pandemia, devido ao lockdown A restrição da saída e ao fechamento de muitas empresas, eu não pude cumprir esse desafio Agora no meio da metade, na metade do ano de 2022 Para o final de 2022, eu vou fazer de tudo para que consiga então economizar esse dinheiro e cumprir esse desafio Eu sou o Kiel Lins e estou fazendo esse vídeo, esse primeiro vídeo aqui no Bar do Zé Para que vocês possam entender onde foi que então começou essa proposta e esse desafio Eu sou o Kiel Lins, chega mais, vocês vão gostar desse desafio Mano, aqui é o Bar do Zé E é onde foi tudo, começou Aposta, o desafio, eu sou o Kiel Lins, do canal do Kiel Lins e estamos juntos E esse aqui é o Bar do Zé Eu estou vindo pagar a conta, estou encerrando aqui E essa é a história Isso aqui é dentro do Bar do Zé Aqui fora, aqui fora, é onde rola a festa, rola o rolê, rola tudo Tá? E eu estou no Bar do Zé, acabou a música, né? Mas estamos aqui, eu vou cumprimentar o Kaleb E aqui é onde rola a música, é onde tudo começou, galera Chama-se Bar do Zé Aposta começou aqui Acabou a música ao vivo Mas estamos aqui, beleza? E é isso aí E estamos juntos Estamos juntos e misturados Misturados nessa porta Eu estou cagando e andando O que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar Né? E essa é a vida Mas devido a inflação do ano de 2022 Devido a situação política Eu acredito que o preço que foi chutado No ano de 2019 Para início de 2020 Não será o mesmo Então eu acredito que eu vou ter que levar uma quantia um pouco maior Porque as coisas subiram A inflação está lá em cima Então eu vou fazer esse desafio Mas vou colocar um preço um pouquinho mais acima O desafio foi me feito para fazer com 2 mil No máximo 2 mil e 500 reais Eu acredito que vai ser entre 2 mil e 500 a 3 mil reais Para passar uma semana Passar a gira e volta Hospedagem Bebida Comida E condições de passeio turístico Na cidade de Balneário Camboriú Então galera Vem comigo Acompanha essa aventura Que eu acredito que vocês vão gostar muito Eu sou o Kiel Lins Para o canal Kiel Lins E enquanto eu já falo muito ganha O Kiel Lins Que eu acredito que vocês virem